E aí galera tudo bem? A gente está aqui em Balneário Camburu, Santa Catarina onde a gente vai começar a fazer a gravação do nosso novo videoclipe do novo single. Fiquem com as imagens aí, beleza? Um abraço, até mais! Uma alegria aí estar com muita essa galera toda aí produzindo um novo clipe. A gente está aqui em Balneário Camburu, Santa Catarina. Esse aqui é o Amaral, camarada nossa. Está encarregado de produzir tudo. É com ele, hein, diretor? Eu quero fazer a sensação, trabalhar com vocês e tudo bem. A gente veio aqui pra dar uma estudada em umas locações. Provavelmente a gente vai fazer umas cenas aqui. A gente queria valorizar um pouco aí os visuais da nossa região que são lindos. Fraco o visual, né? Então ele vai estar... Cara, dá pra passar. Os caras vêm aqui, arregaçam a calça, passam pra lá, colocam as coisas lá e não tem ninguém. Bom, com o sal na cena daqui pra cá é show de bola. Ali tem só uma chance. Ou ali tentar pegar algumas pedras pra ficar com um pô, tá ligado? Uma paradinha. Então é... Mas a tendência é, por exemplo, cinco e meia, colocar doze horas. Sete horas a maré vai começar subindo. Eu acho que ela está subindo agora. Cara, eu tô com medo dessa arca chegar aqui, velho. É, essa é a parte mais alta. Eu cubro a voz ali, velho. É, eu acho legal nos clipes essa pegada de, mano, a voz vim, tá ligado? Tá bom, tá bom. E aí, mano, você consegue sim cada hora, tá ligado? Vou subir com o drone, mano. Ele vai subir com o drone pra dar uns takes. Vou subir com o drone. Como é que tá aí? Ih, que grato. Valeu, vale a pena dormir pouco. Quantas horas tu dormiu? Duas. Olha o trampo que é pra filmar aqui, nascer do sol. A gente tá aqui no canto do morcego, na Praia Brava. Chegamos aqui cinco da manhã. Agora são sete e meia, sei lá, oito horas. Tamo indo embora, é mó visual. Só que a maré tá enchendo. Tá todo mundo se molhando. Essa cena aqui, ela vai ter que encaixar ali numa cena fazendo a rotação também. Talvez no batera que eu acho que fique mais fácil, entendeu? Porque a parada que nós estamos falando é o seguinte. A gente queria botar em cima pra poder abrir a água. Aí você vai jogar água no morcego e depois você vai, talvez, não usar aquela cena naquele espelho e refazer ela aqui. Pra você jogar água, sabe? Tipo, dar uma jogada na cara, assim, não ficar nessa pira, entendeu? Então é, você fez uma coçada aqui, a próxima já vai jogando uma água. A próxima, sabe? Você faz todo o processo. Ele vai fazer os cortes bem dinâmicos. O que é isso? Tem ninguém fazendo trabalho aqui. Tá ligado que vem. Nem é alto, né? Oxi. Será? Deixa eu ver. Mas ninguém precisa ser. Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaaah! 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 Aaaaaaaaaah! Aaaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Perdi o horário, velho. Você é louco! Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Era pra acordar hoje, a 5 e meia, pra gente pegar o próximo nascer do sol. Aaaaaaaah! 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 Dei 6 horas, assustadão com o Vitinho falando, tipo... Mas eu sei que lá, vaza, 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 vaza... Eu, caraca, vê que isso, eu olhei assim o Vitinho falando sozinho. Meu, caramba, eu olhei o relógio assim, 6 horas, eu falei, caraca! Partiu, o restante partiu, meti o pé, corri a galera e bora. Correndo, pegando o take. Por que você tá me ligando? Pegar o celular do Amaral. Ah, celular do Amaral. O que é que eu pego? Voando aqui, senão ele não consegue controlar o drone. Tá bom. Tá gravando aí? Tá, beleza. Tamo aqui no terceiro ou quarto dia de gravação já. Tinha as contas, né? Tem sim, mano. Espina a bala do xexeu. O Itaú. Essa subida aqui é cruel, velho. Mas, pô, valeu a pena, cara. Altos clipes, altas imagens. Tenho certeza que o Amaral vai ter muito material bom pra poder trabalhar. A gente tem a graça de morar num lugar que tem um monte de lugar lindo. E as internas também com o roteiro da história. A situação do Lucas ficou incrível. Cara, obrigado, cara. Fica se achando, ó. Uh, empilhado pra ver o resultado. E, cara, foi... Foi muito, muito animal. O Amaral, um cara incrível. Muito bom trabalhar com ele. Dá bastante liberdade. A gente, na verdade, tá finalizando o sonho de criança, na real. Tô muito feliz. É isso aí. Último dia de gravação. Foi muito legal, cara. A gente tá aqui na Joaquina. A gente gravou aqui nas dunas. É um ponto turístico aqui de Florianópolis. Nosso diretor escolheu as dunas pra dar aquela impressão de grandiosidade e minimalismo. Cheio das teorias. O cara aqui, mano, é o crânio. É o marketing, é o marketing, hein, velho. Cara, foi uma experiência, tipo, única, tá ligado? A gente queria um conceito mais minimalista e tal, de um ambiente um pouco grande. E aqui foi, tipo, perfeito, assim, tá ligado? Cara, tô feliz pra caramba e é isso aí, cara. Vamos juntos. E aí